O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem nos libertar, o Senhor vem ao nosso encontro. Nós estamos então iniciando a terceira semana do Advento e esse domingo da terceira semana do Advento é chamado também de Domingo da Alegria. Por que Domingo da Alegria? Porque a liturgia nos ajuda a preparar esta vinda do Senhor. Então nesta semana nós iremos celebrar esse Senhor que se aproxima, mas que vem até nós como um menino, como Emmanuel, o Deus conosco. E Isaías na primeira leitura já nos ajuda a refletir pedindo que os desanimados se levantem, se fortaleçam para a vinda do Senhor. E na carta de São Tiago também pede para que o coração seja renovado, seja fortalecido para a vinda do Senhor. E essa vinda, por que ela é alegre? Por que ela nos traz alegria? O próprio Jesus no Evangelho, ele quando recebe os discípulos enviados por João Batista para perguntar se ele era o Messias ele diz aos discípulos que voltem à prisão e digam a João Batista aquilo que eles viram e ouviram. Ou seja, ele estava curando os cegos, fazendo com que os coxos andassem, evangelizando os pobres. E através disso, então, ele se revela o enviado, o Filho de Deus. Falar da alegria hoje, pensando na sociedade atual, naquilo que estamos vivendo, um período, podemos dizer assim, de sofrimento, de dor, né? Nos faz pensar qual é a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é aquela que traz a paz, é aquela que traz a solidariedade, é aquela que, além, muito além do riso, apenas é a alegria do coração, que faz com que as pessoas tenham a esperança. E Natal, nada mais é do que esperança. A esperança do Deus que vem, que está conosco e que nos faz superar a dor e o sofrimento com esta alegria do coração. O ser humano tem essa capacidade de se renovar. E é esta renovação, esta esperança, que faz com que a vida possa se transformar e possa assumir novos caminhos. Então, diante da dor, diante mesmo do sofrimento, diante deste mundo que hoje traz tantos apelos de violência, hoje e nesta semana, a liturgia nos quer incentivar também a reconhecer esse Jesus que está conosco, que liberta, que vem justamente para os mais pobres, os mais pequenos, e que nos dá esta esperança, esta alegria de superar e de, cada dia a mais, renovarmos nossa fé. Que nesta semana, então, possamos nos sentir confiantes e esperançosos, aguardando com alegria o Cristo que vem. Alegrarmos, ele está bem perto, sim, alegrarmos, mas o Senhor. Alegrarmos, ele está bem perto, sim, alegrarmos, mas o Senhor. Amém.